hello guys sejam bem vindos aqui a mais um vídeo do pegando lenda no modo livre esse é o deck que a gente vai usar hoje, a gente vai usar o bruxo zu, zu bruxo zu igual warlock como vocês queiram chamar essa lista eu vou mostrar pra vocês rapidamente antes de dar o play como vocês podem ter visto a lista abusa bastante de valor de borde tipo e mesmo que a nossa borde seja cheia pode puxar mais ainda e tirar um lacaio, isso aqui também é bom pra caso o oponente ele empeça que a gente baixe mais lacaios e a gente possa finalizar o nosso inimigo com o leiroy mais o poder esmagador, tem alguns combos nele mas a prioridade mesmo é você encher a mesa dominar e matar seu oponente sem ter o que fazer muita coisa tá lembra que eu não testei muito bem esse deck desde o das rotações do da nova expansão então vamos ver como é que ele age tá aí também tem um gigante do mar vamos para a game play como vocês puderem ver eu estou prata 9 caso eu não consiga obviamente esse mês eu não vou conseguir pegar lenda no modo wide mas o próximo mês eu continuo onde eu parei tá eu faço a feia line até onde eu parei e continuo em live certo nossa tem uma mão muito boa assim relativamente boa deixa eu pegar isso agora acho que não agora não ok nosso mago já vai começar agredindo é um combo todo mundo tá usando esse combo né mano triste está no prata 9 os caras estão usando combo eu vou usar esse aqui primeiro eu vou usar esse aqui primeiro porque no próximo turno eu consigo dar 3 de dano na board e mais esse aqui ou não ou ele me faz mudar muito mais de idéia não pode deixar esse bicho na mesa não olha que interessante guys o cara é um reno combo mage cara Kenny carlc você foi os dois na cara dele e eu queria que isso ao menos um aqui Tá, agora mesmo que você remova a minha mesa, ainda vai ficar um bicho Uau, isso é interessante Tá, deixa eu pensar, guides Um problema Uau, o que é uma merda isso, hein? Isso aqui custa cinco, três bichinhos na lagoa E aí? É, eu estou pensando Bom, é um Reno, então ele só tem uma jogada para cada coisa Confere, confere Bom, ele que lute Eu não vou trocar Ele pode correr o risco de ter comprado segredo agora, entendeu? É, nós temos uma droga agora, né? Hum, e aí? O que você comprou? O que você comprou, meu companheiro? É o que eu penso que você comprou É aquilo lá, né? É... É... Ela mesmo Hum... Bom, próximo turno eu tenho três de dano, né? Esse é o meu pensamento, pelo menos Um Reno machuca? Um Reno machuca . Ordem... Ordem do meu oponente Inc fold Eu precisaria que tudo batesse aqui, né? 4 na cara dele É, agora é a hora que a gente 6 de dano 6 de dano é dano, né E agora? Não, por que você está fazendo isso? Ele vai pingar, é que ele pingue, né Tem 3 bichos agora Se ele não faz nada, ele morre Ou não, porque ele tem um reino Triste Impressionante Eu tenho que matar isso, né É triste, mas é isso que eu tenho que fazer Ele tem o reino, hum, não foda esses decks Quando ele joga o reino, só Quando ele joga o segundo, também é foda Muito foda Quando ele tem um bloco de gelo também Olha, guys Na moral Já tem 4 cartas na mão É o último turno que eu vou fazer Se o próximo turno não vier é uma coisa muito extraordinária Que possivelmente não é Possivelmente eu tenho que conceder Eu acho que eu tenho que conceder Eu vou só dar o tap de conceder mesmo É, o tap de conceder Não sei se ainda é conceder, mas possivelmente é conceder Se ele jogar a rainha dragonesa acabou É Não há o que fazer Ladino Ladino 1000 Tá bom, ok, né É uma mão que varia bastante Não sei se eu acho que eu tenho que trocar uma bolante das trevas O lanche das trevas é bom, mas ao mesmo tempo O que um ladino pá faz? É um agro? Não, é um ímpar que é o agro O que é um pá? Um secret Uma das paradas mais bizarra, maluco, que eu tô vendo nesse jogo, velho É um secret Quais são os segredos do livro, hein? Poderia for atacar um na cá e vai atacar outro Mil não é? Eu não quero que ele morra agora 100% certeza Não quero que ele morra, vai Pega logo o segredo Ok Ok O cara tem dois mano, o cara é um sério, esse jogo tá, tá dando o que falar mano. Tá, eu tive que matar porque eu não quero que isso aqui morra ainda, ok, duas pétalas, mano que porra é essa? É o jogo mais bizarro da minha vida velho. Bom, interessante. Mano, que deck bizarro velho, é um deck que faz muita coisa e não faz nada. É incrível esse deck mano. Bom dia. Tchau. Tchau. Triste. Tá, que deck estranho. Isso é um combo, não é possível. Não, mas o Malikus é ímpar. Wtf. Meme deck versus meme deck. Ok. 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 Tchau. 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 Tá, Tchau. Tchau. jogadas é porque seu pato aqui vai ficar dois a mais mas é que vai custar 5 jogando isso aqui vai custar 4 eu jogaria tudo jogando isso aqui para andar aqui corre o risco de isso aqui morrer colocando isso aqui e estraga a minha jogada então vou fazer assim e foda-se né vamos lá eu tenho um 8 de dano aqui que tem que dar uma turde se for de top 10 eu ficar chateado o que é isso maluco vai atirar uma pétala só não ganhei? ganhei? ah 10 kh que deck estranho é esse mano e decks estranhos estamos enfrentando mano pensando que podem pensar talvez o próximo vídeo eu possa trazer descarte parece uma boa idéia parece uma boa idéia o próximo daqui a dois vídeos tá esse aqui não foi a parte 2 não sei vai depender do tamanho do vídeo se o vídeo anterior ficou uns 20 minutos aqui na segunda parte tá eu quero tudo isso eu quero assim estranhamente eu quero estranho que eu vou fazer tudo num papá isso aí é só um mês a minha cara assim com força sem sentar nem pedais é isso né o message dando espero que eu consiga dar seis de dano ou três pelo menos eu vou dar seis de dano eu vou dar seis de dano eu vou dar seis de dano ah uhum e aí Eu não vou destruir agora porque isso aqui é o que me salva de de dano e alho E aí, galera E aí, galera Eu vou face? Porque aquela eu não vou conseguir colocar, né? Se eu faço aqui É, não vou Porque vai ficar aqui 2 Vai custar 5 Ué Ele fez Foi melhor do que eu imaginava Bom, é isso Matou 1 Ok Tá basicamente cuspindo a mão Ok O que a gente vai fazer agora A gente aqui Tá Tá 3 manas Falta 2 Vamos bater aqui Agora a questão é se eu baixo isso ou não Vou baixar bem nas pontas Pra ficar difícil ele matar tudo Com a bola rolante, por exemplo Ok É Isso é ruim Nem sei o que é, né, mano Nem sei, imagina Eu não sei o que é, não Copia de criatura Amigo da chaveira arcana Ok, então Bom Isso é um bloco de gelo Só pode Eu não esperava ser uma copia de criatura Porque isso me complica muito Muito Isso mesmo Ai, que merda, hein Eu adoraria que isso não fosse um bloco de gelo Porque se for Machuca meu coração É machucar o coração, na verdade, né Vou foal, hein Que merda, hein Bom Eu vou rezar que não seja Um bloco Não é Porque, tipo, eu tinha que fazer isso Porque se fosse um bloco Eu ia perder De qualquer maneira Mais cedo ou mais tarde E se eu não fizesse nada A chance de ele voltar no jogo Era muito favorável Eu já tinha um 4-3 com spell power 2 Então Bom, guys Esse vídeo vai ficar por aqui Possivelmente Fico só uma parte 1 Ou duas partes Mas O próximo eu vou trazer um descarte Warlock Vai ser muito mais divertido Muito mesmo E muito mais forte Nossa Eu até lembro que já Enfim O próximo vai ser um Descarte Warlock Tá Valeu pela companhia Até o próximo vídeo Tchau